Oi gente, eu estou com a coordenadora do Corpo de Centro da UFPE, Cláudia Lucas, para conversar sobre um assunto muito importante, principalmente para você fera, você é aprovado no SISU deste ano. Tudo bom, Cláudia? Tudo bom. Cláudia, as matrículas para a UFPE dos aprovados no SISU começam amanhã. Como é que é esse processo de matrícula? Bem, a primeira coisa que fizemos foi a distribuição dos cursos por campos, então os alunos de Recife devem se dirigir à cidade universitária, no Centro de Ciências Sociais Aplicadas, os de Caruaru na escolaridade, de lá do centro, e os de Vitória também na escolaridade. Então os cursos foram distribuídos por dias turnos, então é importante que os alunos tomem conhecimento dessa distribuição para comparecer no horário correto. Quais os documentos necessários? Eu sei que são muitos. como é que o aluno pode pesquisar esses documentos e qualquer outra informação em relação à matrícula? Bem, todos os documentos por modalidade de concorrência já estão postados na página da Proacade, Proacade.br, acho que é o fpe.br barra Proacade. Então, logo na página inicial tem um banner do SISU 2017, onde estão os documentos por modalidade de concorrência. Isso a gente já fez para facilitar, porque tem muitas perguntas, muitas dúvidas, principalmente para quem são os cotistas, para a documentação que deve ser apresentada pelos cotistas. Então eles podem acessar lá na página que tem toda essa informação. Perfeito. A página é exatamente essa, o fpe.br barra Proacade. E em relação ao aluno que não vai poder comparecer para fazer a matrícula, ele precisa de procuração? A matrícula pode ser feita por procuração? Pode sim. No caso dos pais, a gente não exige a procuração, o pai ou mãe se apresentando, se identificando, não é necessário, mas qualquer outro tem que apresentar uma procuração particular com esse fim, para representá-lo. Perfeito. E quem não foi, quem não está nessa primeira lista, não precisa perder as esperanças, se estiver lá na lista de espera, tem alguma previsão para essa primeira convocação da lista de espera, do cadastro de reserva? Temos sim. A previsão de entrega pelo MEC da lista de espera é no dia 15 ou 16. No dia 17 de fevereiro, iremos publicar na nossa página o nosso edital com a lista dos convocados, para que se apresentem nos dias 20 e 21 de fevereiro, com as documentações também exigidas. Então, essas informações estão no nosso edital, que também está lá no banner SISU 2017, na mesma página, tem o edital, o FPS SISU, que tem lá todos os cronogramas e os procedimentos que devem ser adotados. Está ótimo. Muito obrigada, Cláudia. Então, vocês acessem o site, o fpe.br.proacad, para tirar todas as dúvidas e boa sorte. Tchau, tchau, tchau.